Fala, galera Vascaína. Infelizmente, venho para cá para dividir com vocês a notícia de que o Yaya Tchurria não vem mais para o Brasil por razões pessoais, por razões privadas, razões familiares. Ele não está confortável de vir para o Brasil, sua família também não. O tempo todo dessa negociação, essas três semanas, esse foi o grande ponto da gente tentar fazer com que ele se sentisse confortável, a família dele se sentisse confortável em mudar para o Brasil, para o Rio de Janeiro, mas infelizmente, no final das contas, falou mais alto lá as questões pessoais da família dele e dessa forma, infelizmente, não podemos contar com ele para o ano que vem. Eu decidi não brigar por isso, não fazer valer quaisquer cláusulas do contrato, mas terminar numa boa, para que a gente mantenha as portas abertas para ele aí no futuro, para grandes outros craques. O nosso projeto para o Vasco é muito maior do que qualquer jogador, não sei até que ponto que possa ter intervindo, interferido aí, declarações sobre idade, declarações institucionais, de representantes do clube, mas tudo bem, vida que segue, nós estamos muito confiantes de que o nosso projeto vai construir um Vasco muito forte, contem conosco e vai da Vasco. Obrigado.